Os sintomas visíveis do mal de Parkinson podem aparecer 5 anos após a doença se manifestar e pode ter sintomas diferentes do esperado. Sintomas do mal de Parkinson Manter um braço preso ao corpo e o outro solto normal. Inclinar o tronco. Passos curtos. Face sem expressão. Fala monotona. Não piscar. Letra diminuindo de tamanho. Formigamento nas mãos. Dificuldade em fazer tarefas diárias comuns em casa, ou que fazia antes. Lentidão nos movimentos. Perda do olfato. Voz baixa e rouca. Estes sintomas citados costumam aparecer em pacientes com mal de Parkinson. A cirurgia para o mal de Parkinson é feita de acordo com o que precisa ser estimulado, aliviando os sintomas da doença, que não tem cura. É implantado no paciente com a doença um sistema para estimular o cérebro, um aparelho parecido com o marca passo que modula a atividade elétrica das estruturas profundas do cérebro. A cirurgia não cura a doença, somente ameniza os sintomas. É preciso uma triagem para ver a possibilidade de a cirurgia ser feita. Se você gostou não esqueça do like e de se inscrever no canal, até o próximo sal de beleza e muito mais vida para você, Tchau.